Fala galera, tudo bem? Eu sou o Max, eu faço parte do time do Comercial da FuelTech e hoje eu vou falar um pouquinho do meu novo projeto. Mas antes, deixe seu like, se inscreva e fica aprendendo as novidades do nosso canal. Bom galera, o Golf Mk3, vocês devem lembrar de mim, ele já foi, deve estar fazendo uma outra pessoa muito feliz e agora vou começar um novo projeto. Como vocês sabem, eu sou fã da Volkswagen, eu gosto do Golf e nada melhor do que pegar um novo Golf para fazer, mas não é um Mk3, é um Mk4, ano 2003, o famoso aqui para nós o Golf Baleia, mas para alguns chamamos o Golf Sapão, novo. Então venha conferir comigo como é que ele está aqui. É um projeto, aqui onde eu faço a maioria dos meus projetos, que é no Auto Center do meu irmão, a Marcos Autopass. E está aqui a nova lasanha. Esse carro, ele é um carro muito íntegro, ele é o carro da madrasta da minha esposa. Ela tem ele desde zero, desde o ano 2003. Tem manual, chave reserva e a nota fiscal de compra do carro. Infelizmente esse carro houve uma apropriação indébita, ele acabou ficando num depósito por um ano, do depósito do Etan. Então onde acabou dando esses detalhes, acabou estragando um pouco, mas é um carro muito inteiro. E é um carro que quando eu soube que estava na família e que eu podia pegar e resgatar ele e dar vida a ele de novo, então eu fiquei muito feliz. O projeto, a parte interna do carro, a gente já, eu já fiz, fiz uma limpeza detalhada. Até o momento eu desmontei, a gente desmontou o painel e eu, o meu brother, o Maninho e o Charlie, a gente acabou desmontando o painel aqui, onde a gente vai fazer o chicote da FuelTech FT-550, que é a que eu vou utilizar no projeto, tudo. Eu vou utilizar uma FuelTech FT-550, Wideband Nano, sonda Bosch, banda larga, FuelTech. Vou usar sensor PS10 na pressão do óleo e sensor, motor, o PS10 na linha de combustível. Esses vai ser os equipamentos a princípios que eu irei usar. Sobre o chicote do motor, eu vou utilizar o original, mas eu vou fazer um pet harness com o chicote feito da FuelTech. Tá aí eu e um brother meu que tá me ajudando a fazer o Saran. Ele tá, vai fazer junto comigo o chicote, restaurar o chicote original do carro e fazer o chicote da FuelTech FT-550 para controlar totalmente o carro, controlar todas as saídas. Como ele é um 180, ele é um câmbio automático, eu já fiz, eu já retirei o câmbio automático dele. Eu já comprei um swap de câmbio para fazer um manual, de um 180 manual também. Vou mostrar para vocês as peças que eu peguei, tá? Que é necessário para poder fazer swap de câmbio. Então, a primeira caixa que veio junto, tu vai precisar do disco e prensa e o volante. Vocês vão precisar do trangulador com os cabos, tá? Isso aqui é muito importante. Os dois semi-eixos, porque o semi-eixo ele é diferente do semi-eixo do automático. O kit com os três pedais e o motor de arranque e o suporte. É isso que vocês vão precisar para poder fazer o swap de câmbio, tá? É uma coisa, é bem trabalhoso ali, que é o que o Joe está fazendo, que é retirar, retirada dos pedais original. Então, vou mostrar o Joe aí embaixo aí. Vai ser retirado esses dois pedais e vai ser colocado os pedais do manual, tá? Tem gente que gosta de cortar ali aquele pedal do freio e não retirar o pedal do freio, mas ele é diferente, ele atrapalha. Então, o bom é remover ele mesmo. E como a gente já está com o painel aberto aqui, então é mais fácil para tirar ali. E ele está sem motor, porque eu já retirei o motor. O motor está sendo feito pelo meu brother, o Faguntz. Ele está fazendo ele forjado, tá? Vai pistão e biela forjada. Vou usar anel KS, vou usar os prisioneiros da MTR, vou usar a engrenagem do Vira de baixo forjada também, porque esses carros, esses 20 válvulas, eles têm costume, o pessoal muitas vezes turbina e aumenta a potência, né? E acaba não trocando, quebra a engrenagem e acaba cabeçando o carro, o cabeçote. Então, o motor, a princípio, já está pronto. E também no próximo vídeo eu vou mostrar mais detalhes também, de como a gente está fazendo, de como vai ser feito, a primeira partida, a instalação da FuelTech, onde ela vai ficar. Então, não deixe acompanhar os próximos vídeos do Golfão aqui, que esse vai ser o meu novo, é o meu novo brinquedo, minha nova lasanha e o meu entretenimento. Então, fique por dentro, galera. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.